Fala aí galera, beleza, tranquilidade total, estamos aqui de volta com o Resident Evil Operação Arkham City Trazendo aí para o canal as DLC Spence Ops É isso aí, vamos nessa Estamos aqui na fase 6, né Fase 6 Os lugares que estamos destinados a morrer Beleza, vamos nessa Tá jogando com o DJ Tá escolhendo a habilidade para ele aqui Recarregagem rápida, armadura corporal, vamos ver Cargas incendiárias A morte mesmo tá boa Metralhadora Metralhadora pesada Pistolinha Tá deixando essa daqui mesmo Quem vai ser da minha equipe? Vou colocar o Harley, né Shona E essa mulherzinha aqui Tá bom É isso aí Vamos nessa Tchau, tchau ECHO 6 ECHO 6 Hospital de Rackham City Nossa, já começamos aqui no... No caos da cidade Esses zumbis que estão pegando fogo aqui Tem que ficar bastante ligeiro Cachorro merdito Nem vi essa praga Pegar um antivírus aqui Vai vir outro cachorro, velho Vai vir outro cachorro, velho Droga, velho Cachorro tem bomba E aí A CIDADE NO BRASIL Beleza, vamos vim pra cá. Vou pegar a munição aqui. Essa arma aqui é 450 bala, né? Bala pra carai! Beleza. Vamos ter companhia. É a melhor forma de chegar na fábrica morta. Bicho, é o Hunter. Filha da puta, velho. Toma. Só vai aparecer outro. Ativar minha habilidade. Beleza. Essa habilidade aqui acho que deixa a arma bem mais... Bem mais forte, né cara? É... O tiro dela dobra, né? O power de potência. Vamos pegar essa erva aqui. Eu tenho certeza que esses helicópteros estão indo para a fábrica morta. Beleza. Pegue a posição. Pegue a posição! Tô... O que é isso? Pela ação da porra! Morre sua praga! Deixa o outro! Isso daí não deu nem graça! Vamos entrar dentro do cemitério agora! Echo 6, a Umbrella está mobilizando as reforçamentos. Eles estão indo seu caminho! Proceda com cuidado! Ação da. Ação da. Já era. Ainda sobrou um. Acabamos com o outro. E aí 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 Vou pegar aquela granada de fogo. Vai ser bem útil. A esqueci do Splay lá atrás. Bem lá atrás, velho. Que bosta. O que é isso? O que você vai olhar? Eu sei que lugar que tem uma erva, aqui. Ali do outro lado ali tem um spray e tem um bagulho de cura ali. Foda. Não sei como é que eu entro por ali. Que merda, eu tenho que tentar na raça. Outra erva. Ah, é por aqui. Beleza. Morre. Tá possuído, filha da puta. Sobriu que aparecia outro O que é isso? Mardito! 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 Cuidado na minha espalda! Cuidado na minha espalda! Vem! Vamos pegar a parte sem ter dificuldade, que é muito foda! Suas máquinas atiradoras aí! Vamos pegar um rifle que vai ter ali! Cadê? Beleza! Toma! Toma! Um ali embaixo! Toma! Comenta! Toma! 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 A CIDADE NO BRASIL Vai Harley Filha da Filha da puta Usar meu spray Droga Achei que Ah, não Achei que Não tem nada! Filha da puta! Ah, bosta! Ah, bosta! Estou indo! Fico! A dezenas. Fico. Tio! Atenção! que merda toma 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 não tem outro tipo de arma aqui não tem outro tipo agora é está quando eles Deus é estamos não droga droga a gente tem que chegar ali ó Tão pertinho Beleza cheguei Tão pertinho Tão pertinho Tão pertinho Tão pertinho Tão pertinho Tão pertinho Toda se aquece Não tem crescimento Cá Monster Tões Tudo bem Toma! Os três caras mortos? Os três caras mortos! Os três caras mortos! Headshot Usar essa erva agora sim a gente vai precisar Toma Vamos ressuscitar eles Tá faltando a Shona Beleza Vamos entrar nessa porta aqui agora Até que enfim a gente saiu daquela parte Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos pegar essa arma Munição É tipo uma dosa Spray Tudo certo Beleza vamos sair daqui Mr. X Ai 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 De novo cara Eu sei Eu entendi Eu entendi Echou-6 Estou em Amém. O que é isso? O que é isso? ECHO 6, uma rica de Paracelsus está chegando em 3, 2, 1... Nossa, o que é isso? Acho que eu conheço essa máquina, já vi ela em algum Resident Evil. Acho que ele voltou de novo a vida. Acho que aquela máquina transformou ele. Estamos ferrados... Nossa... Vixe! Que droga! 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 Vá! 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 Minha munição Minha munição Acabou, bó Vá! Vá! 신e Sim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora só falta um. Merda. Já era. Nossa, partezinha bem foda. Achei que não ia passar essa parte. Mas é isso aí, galera. Tirei um C, né? Fazer o quê? Mas é isso aí, eu vou ficando por aqui. Você que gostou pode estar dando um like. Pode estar aí se inscrevendo ao canal, né? Para que não perca os próximos vídeos. E eu vou ficando por aqui, pode estar comentando aí também. E é isso aí, galera. Até o próximo capítulo de Resident Evil Operação Arkham City As DLC Space Ops. Falou, fui, até mais. Tchau, tchau.